No último encontro deste ano, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, trouxe os resultados do trabalho do colegiado ao longo de 2018. O formato de hoje do Conselho permite não só opinar, mas também decidir sobre os mais variados temas. Nós tivemos 13 grupos de trabalho. Os senhores propuseram 39 recomendações. Tivemos depois mais três comissões de trabalho. Não é pouca coisa isso que nós fizemos nesses dois anos de Conselho. E o mais importante é que aquilo que vocês propuseram, o governo tem dado resposta. O presidente Michel Temer ressaltou as contribuições do Conselho no aperfeiçoamento das políticas públicas nos dois anos e meio de seu governo. Boa parte do que fizemos nas várias reformas, nas várias modificações, nasceram precisamente deste Conselho, como o censo agropecuário, os esforços de desburocratização, a educação, o programa Educação Conectada, a estratégia brasileira para a transformação digital. O Conselhão é formado por 94 representantes da sociedade civil, como pesquisadores, empresários, sindicalistas, entre outros profissionais das mais diversas áreas. Criado em 2003, o colegiado aconselha diretamente o presidente da República por meio de recomendações que podem ser transformadas em novas políticas públicas ou contribuir para o aperfeiçoamento de políticas já existentes. E o Brasil não está sozinho. Em todo o mundo, mais de 70 países possuem conselhos semelhantes, com o objetivo de aprimorar a democracia. Segundo o ministro da Casa Civil, 76% das sugestões dadas pelo colegiado durante o governo Temer foram implementadas. Isso demonstra o quanto a sociedade civil pode influenciar as ações políticas de um país quando lhe é dada a oportunidade. O ministro de Estado, extraordinário coordenador do gabinete de transição, destacou a importância do Conselhão para as decisões de políticas públicas e evidenciou a tranquilidade no processo de transição. Fica aqui, presidente, o reconhecimento do novo governo e o agradecimento pela forma como foi construída esta transição, que é uma transição ofertada não ao novo governo, mas aos brasileiros e brasileiras, que na medida em que a relação entre aqueles que têm a responsabilidade de administrar o nosso país até 31 de dezembro desse ano e aqueles que ingressam com essa responsabilidade a partir de 1º de janeiro, o nosso objetivo é comum, é servir ao país. Para a última reunião deste governo, o Conselhão trouxe propostas sobre competências federativas, reforma política e reforma tributária. Ao apresentar as contribuições de uma das comissões de trabalho, esta conselheira afirmou a necessidade de melhorar a representação política do cidadão brasileiro. E para isso, segundo ela, é preciso observar a diversidade. Isso não é somente por democracia, mas para termos a eficiência. Diversidade gera inovação, gera ideias fora da caixa.